Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1966 de hoje, no sábado 12 de junho de 2012, vamos às machetes. Sugestão é plantar em casa, saúde do Rio defende o uso de maconha. Na sessão de mulher, Grazi, a mamãe do ano, Cauã é quem vai trocar as fraldas. Tor de dia 135 km por ano, em atropelamento. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Info Chico, e com algumas notícias que me protejam pelo seu escondor. Promoção, mini churrasqueira do dia, do seu jornal o dia, hoje tem que ser o Coringa, tem. Promoção, reloginho do dia, do seu jornal o dia, começa amanhã. Promoção, reloginho do dia, são diversos modelos para você escolher. Faça seu filho feliz, com apenas 20,30, mais 9,90. E hoje, você ganha em reloginho do dia, mais um produto editorial. Dê um presentão para o seu filho, ou para o seu netinho. Promoção, reloginho do dia, do seu jornal o dia, como o Rio gosta de ver. O Jornal Antemunho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Luiz já está lá, pra você. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domínio, o Jornal o dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de cartão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos, mais 19,90. Compre o Jornal o dia e participe. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Ilaçú, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem, na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Abaixo as gias. Se não gosta de gias, fale cientificamente. 1. Posopopeia flácida para acalentar bovinos. Conversa mole para boi do rio. 2. Coloque o sonolento para fazer bovino repousar. História para boi do rio. 3. Romper a face. Quebrar a cara. 4. Creditar o primata. Pagar o nico. 5. Inflar o volume da bolsa escotal. Encher o saco. 6. Derrubar com a extremidade do membro inferior o sustentáculo de uma das unidades de proteção solar do acampamento. Chutar o pau da barraca. 7. Deglutir o batráquio. Engluir o saco. 8. Derrubar com intenções mortais. Cair matando. 9. Aplicar a contravenção do João, deficiente físico, de um dos membros superiores. Dá uma de João sem braço. 10. Sequer considerando a utilização de um longo pedaço de madeira. Nem a pau. 11. Sequer considerando a possibilidade da fêmea bovina expirar fortes contrações laringobucais. Nem que a vaca tussa. 12. 12. Sequer considerando a utilização de uma relação sexual. Nem ferrando, vamos dizer outra coisa. 13. Derramar água pelo chão através do tombamento violento e premeditado de seu recipiente com a extremidade do membro inferior. 14. Chutar o balde. 14. Esse foi o 13. 14. Retirar o filhote de equino da perturbação pluviométrica. Tirar o cavalinho da chuva. E essa última foi tirada do mais culto livro de palavras clássicas da língua portuguesa. 15. A bucéfalo de oferendas não perquis formação ortodôntica. A cavalo dado não se olhem os dentes. E agora, para fechar com chave de ouro, advertência para fins de semana ou feiazo. O orifício circular corrugado, localizado na parte inferolombar da região glútea de um indivíduo em alto grau etílico, deixa de estar em consonância com os ditames referentes ao direito individual de propriedade. Fiofó de bêbado não tem dono. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Sugestão é plantar em casa. Saúde do Rio defende o uso de maconha. Polêmica Publicação disponível no blog da Coordenação de Saúde Mental, programa da Secretaria Municipal de Saúde, recomenda que o usuário cultive a droga que consome com o mecanismo de redução de danos. A Secretaria alega que blog é uma iniciativa dos funcionários. Detalhes na página 10 do dia. Tor dirigia a 135 km por hora em atropelamento. Filho do empresário, Aik Batista, foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, não intencional. Corpo de ciclista foi lançado a 65 metros. Detalhes na página 6 do dia. Na página 21, na sessão Economia, Dia das Mães. Lojas fazem promoções de última hora para atrair consumidores. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, favelas do Complexo do Alemão ganham mais uma UPP. São quase mil policiais. Nas páginas 32 e 33, na sessão Ataque, Fred, Desfalco, Flu, na final do Carioca e Contra o Boca. Na sessão de Mulher, na página 44, Grazi, a mamãe do ano. Cauã é quem vai trocar as fraldas. À espera de Sofia, Grazi Massafera, conta que Cauã Reimon vai assistir ao parto e que está ansiosa. Bate o medo, diz. Sacerdote Gabriel Amorte afirma, Vaticano tem seitas satânicas. A religião católica, a partir de sua liderança cúpula no Vaticano, foi incisivo ao passar e mostrar que as posses diabólicas são reais. Colômbia. Em entrevista que teve com o jornalista italiano Marco Tosati, com Gabriel Amorte, de 85 anos, que escreveu o livro Memóis de um Exorcista, Minha Luta contra Satanás, disse ter em sua conta uma média de 70 mil exorcismos e mencionadas no espaço, com que dentro do Vaticano existem seitas satânicas promovidas pelo mesmo sacerdote e que o atual Papa Bete XVI e o recentemente beatificado João Paulo II estavam cientes disso. Bem que o culto é satânico, é claro para identificar, porque os únicos que proibiam o casamento, e o apóstolo Paulo chamou esse mal costume de doutrina de demônios, segundo 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. E sobre o exorcismo, nem fala, lutar contra alguém que já não existe, segundo ele de ilusões 14, é para passar o tempo, porque está escrito que não há tentação que não seja humana, segundo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então não provém Satanás. Todos estes atos demoníacos são o resultado do velho homem viciado de desejos enganosos, segundo o Eterno, capítulo 4, versículo 22, que está em nós, que sem a verdadeira submissão espiritual dada e explicada por Deus, Jesus Cristo homem, é capaz de montar o show do século e do exorcismo. Linda a blé de nós, que cá quem? Entenda que essa carne que nós carregamos é ruim, mas que não é a nossa verdadeira identidade. Somos anjos espirituais com o corpo. O recém-beatificado de João Paulo II, Carol Wojtyla, vendeu veneno nas vistas para matar judeus em Auschwitz. 8 de maio de 2011. A companhia química alemã IG Farben tem um passado muito negro no seu histórico. Fabricou os gás venenosos que foram utilizados nos campos de termos nazistas. Milhões de judeus respiraram e morreram. Cianureto, Ziclon B e Maraton foram misturados para implementar a solução final judaica. De acordo com o livro Behold Appeal Horse, de William Cooper, um dos verdugos carregados de preparar os gás venenosos se chamava Carol Wojtyla. Sim, ele mesmo, e que depois foi conhecido pelo mundo como Papa João Paulo II. O mesmo que foi agora beatificado por sua vida exemplar. Mas que, em realidade, foi um colaborador polaco com os nazistas que invadiram seu país e que depois, com a escapar da justiça, ingressou as fileiras do clébio católico. O Oitiuwa trabalhou para IG Farben, vendendo e preparando os gás venenosos que foram usados em Auschwitz, o maior campo de termos nazista, onde foram assassinados e cremados 2 milhões e meio de judeus. O Oitiuwa, ou Papa João Paulo II, comercializou e preparou-se a Noeto para matá-los. Será que ele via como o gás saía pelos supostos regadores? Notou nos olhos abertos a cara de surpresa e medo dos judeus que se asfixiavam pelos compostos químicos que ele mesmo preparou? O que ele prefirou matar? Crianças, homens ou mulheres? Ou se gozava igualmente quando todos deixavam de respirar? Terá repartido suas pertenças? Haverá participado e celebrado os risos oficiais da SS? S. Terá ficado orgulhoso da eficácia de seus gás venenosos? Claro que sim! Os dados que agora são conhecidos em toda a internet dão ao holocausto judeu uma nova perspectiva. Um novo protagonista, um novo verdugo, João Paulo II, assassinos judeus, protetor de pedófilos, um fascista de origem. O verdadeiro apelido de Carol Oitiuwa deveria ser Juden zu Totten Papst, ou seja, pontífice mata judeus. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Google mantém fotos nuas de Carolina Dickmann. O advogado da atriz havia dado um prazo até a tarde da última terça-feira. Mesmo com o pedido feito pelo advogado de Carolina Dickmann, o Google não retirou as falsas atrizes nuas e as mantém na web, por meio de sua ferramenta de buscas, pelo menos até amanhã desta quarta-feira, dia 9. As imagens vazaram na última sexta-feira, dia 4. O advogado da atriz, Antônio Carlos Almeida Casco, disse que se as imagens não forem retiradas até o fim da tarde de ontem, ele entraria como ação à justiça contra a empresa. Vale ressaltar que o Google é avesso à retirada de qualquer conteúdo da internet. Segundo a coluna Olá, a assessoria do Google não comentou sobre o caso. Na noite da última segunda-feira, dia 7, dois técnicos da loja que prestou a assistência ao Macintosh da atriz foram ouvidos pela polícia. A conversa entre eles ainda é mantida em fígio. CACETA E PLANETA SAI DO AR NOVAMENTE Outros programas também serão suspensos. CACETA E PLANETA voltou para a grátis da Rede Globo com um novo nome, novos atores, mas já tem data para sair do ar novamente. O novo programa intitulado CACETA E PLANETA VAI FUNDO, que contratou a ex-BB Maria Melillo, o ator Paulo Bonfá e a ex-integrante do Legendais Mia Mello, vai deixar a programação da Globo dia 15 de junho. O humorístico vai dar lugar ao remake de Gabriela, nova novela das 11, de autoria de Valsir Carrasco e direção de Nucos de Roberto Tal. Além do CACETA, outros programas também deverão sair do ar devido a estreia de folhetim. Embora não esteja atingindo altos índices no Ibope, os fãs dos humorísticos não precisam se preocupar. Em outubro, quando encerra o folhetim, CACETA E PLANETA volta a grátis de promoção da emissora. E agora, a última do Jornal Ani Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Esse cara, de quem vou falar agora, lembra um pouco o Ronald Rios. Aquele que apresentou o Badalhoca MTV e apresentou um programa na Jovem Pan FM. E hoje está como repórter do CQC. Só que não vou falar do Ronald Rios, vou falar de um cantor que se parece com ele. Cantor muda de sexo, mas continua casado. Tom Gable revelou à revista Rolling Stone que está pronto a iniciar o processo de transição e que vai se chamar Laura Jenny Grace. Um caso surpreendente. Tom Gable, líder da banda punk, Against Me, fez uma revelação inesperada durante a entrevista à revista Rolling Stone. Ele diz que desde criança convive com um transtorno de identidade de gênero, mas agora finalmente tomou uma decisão radical e vai mudar de série. Ele começará a ser submetido a um tratamento com injeções de hormônios e quer assumir uma identidade feminina e um novo nome. Muito provavelmente escolherá Laura Jane Grace. Detalhe curioso. Ele é casado e pretende manter a relação com sua mulher. Para mim, o aspecto mais terrível seria a relação dela à notícia. Mas ela tem sido espetacular e compreensiva. Afirma Gable, referindo-se à esposa Heather com quem tem uma filha de dois anos chamada Evelyn. Até então, Tom estava mantendo a sua decisão em seguida. Apenas um grupo de amigos familiares sabiam da história. Vou passar por momentos embaraçosos e essa parte não será divertida, mas tenho esperança que as pessoas compreendam e sejam gentis. A Rolling Stone promete mais detalhes da história na edição que chega às bancas na próxima sexta-feira, dia 11. A banda Against Me lançará ainda este ano o seu sexto álbum, intitulado Transgender Dysphoria Blues, em uma alusão óbvia ao processo pelo qual o seu vocalista está passando. O caso de Gable não é o único no rock em 2011. Kate Caputo, vocalista dos Life of Agony, anunciou a sua transição de masculino para feminino, apresentando-se desde então como Mina Caputo. Muito obrigado por acompanhar e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1966. De hoje fica por aqui, de hoje, é, quarta, é, não, sábado, dia 12 de maio de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da sua vida, pessoal, pessoal. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Aba, cara. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.